Olá a todos, nós estamos na nossa semana de liderança e sabemos como a importância da liderança é fundamental no sucesso das organizações. Então, para falar mais sobre esse tema, nós convidamos um especialista, o doutor Armando Dorendo. Ele é escritor, autor de vários livros, entre eles, o Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez, é doutor em administração pela USP, mestre em RH, palestrante, presidente do Instituto EY e diretor da EY University, mentor e coach. Tudo bom, doutor Armando? Opa, muito bem, está tudo muito bem. Eu queria agradecer novamente pelo convite, também participar dessa semana. Eu me sinto muito honrado, viu? Vocês têm uma qualidade muito grande de programas. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos começar. Como é que você define uma liderança eficaz e qual o papel crucial que ela desempenha no sucesso organizacional? Olha, a liderança, ela tem uma jornada de liderança, né? Quando você começa a liderar pela primeira vez, depois você vai para a gerência e depois vai liderando líderes. Muitas vezes os próprios gerentes já lideram. Então, os desafios são diferentes, né? Pelo menos a complexidade, ela muda. Mas, de maneira geral, a gente, classicamente, sempre se comentou que a liderança é fazer com que as pessoas alcancem resultados, né? Mas isso é um conceito muito clássico. Acho que, de uma maneira mais moderna, é realmente você ajudar as pessoas a alcançar resultados querendo alcançar. Querendo alcançar pode ser um detalhe, mas não é. Porque, quando a gente faz isso com vontade, com propósito, a gente vê significado naquilo que a gente faz. O grande fator hoje de turnover nas empresas, que causa aí muitas saídas de profissionais, é exatamente as pessoas não verem significado naquilo que elas fazem, não verem propósito. Então, a liderança tem esse aspecto, né? De ajudar com que as pessoas vejam o propósito, tenham mais significado e façam aquilo querendo alcançar, né? Não é mais só por dinheiro que você trabalha. Então, você já teve isso no passado, talvez a geração era uma geração muito mais focada nisso, hoje não. Então, evidentemente que todos que vão ter um salário têm uma vida digna, mas não é só isso, né? A gente precisa ter propósito, uma liderança. E, inicialmente, eu conceituaria assim. Agora, o papel dela, ela tem um papel, como eu estava comentando, depende da posição que você está na empresa, você está formulando estratégias, desenvolvendo a estratégia. E, numa outra parte, são os gestores que estão executando essa estratégia. Então, define muito, né? Então, quer dizer, numa liderança mais sênior, ou pelo menos na alta cúpula da empresa, a preocupação é com os resultados, com margem, com vendas, com pessoas, com clima, mas, sobretudo, formular a estratégia, no qual a empresa vai se diferenciar dos concorrentes, etc. E ter mais sustentabilidade no crescimento. Mas, por outro lado, também tem a parte da liderança que cuida da execução, que coloca essa estratégia de pé, porque não é só boa ideia, a gente precisa fazer com que ela vire realidade. Eu acho que talvez seja uma distinção e as principais atividades, aí, sob o ponto de vista operacional. Agora, é claro que, independente da posição que você está na empresa, a preocupação com as pessoas vem em primeiro lugar. No sentido, não só de você planejar atividades e acompanhar para que isso aconteça da melhor forma, mas, sobretudo, para gerar motivação, gerar comprometimento e também desenvolver pessoas. Esse é um papel muito importante da liderança, seja qual nível. A gente tem que, realmente, colaborar no desenvolvimento das pessoas. Bem, e você poderia compartilhar uma experiência em que sua liderança teve um impacto significativo na transformação de uma equipe ou organização? Olha, eu tenho uma experiência bem recente agora, porque eu estou mudando de organização, saindo da UI e indo para outra empresa. Mas, lá, eu fiquei muitos anos e a gente teve condições de colocar uma área com muito performance na organização, sendo até uma referência dentro e fora do país. Eu penso que algumas atividades foram feitas. Primeiro, você identificar as pessoas com o perfil adequado, não só o perfil técnico, mas um perfil também de soft skills, de comportamento, com atitude, e trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Agora, por mais que a retenção, 100%, ela nunca vai existir, e nem é bom, porque a gente, senão, não tem movimentação de carreiras, mas é importante você ter uma estabilidade para manter as pessoas, porque, senão, todo o trabalho que você faz de desenvolvimento, não é que se perde, a pessoa vai embora e leva, mas, dentro da organização, muitas vezes não fica. Então, eu acho que esse foco na retenção, pelo menos, de pessoa-chave, para que você tenha tempo de desenvolver, e que elas estejam conectadas numa causa, eu acho que isso faz um sentido. Então, eu vejo, nessa organização, agora, mais recente minha, o meu papel foi nesse sentido, de você ter uma visão clara para onde a área ia, enfim, articular para que a área toda tenha pessoas adequadas, todos os recursos, processos necessários, mas, seguramente, desenvolver as pessoas. Acho que, talvez, o meu maior diferencial, o meu maior legado lá vai ser esse, o desenvolvimento das pessoas. Quais são os principais desafios que você enfrentou para liderar equipes em períodos de mudança ou transformação organizacional? Olha, nesses períodos de mudança, é bem verdade que tem aspectos que são naturais, de preocupação, porque nem todas as pessoas, muitas vezes, têm um perfil para uma nova estrutura ou para um novo modelo de gestão, mas, se tiver potencial de desenvolvimento, é claro que você vai desenvolver. Mas, o que causa, talvez, a maior preocupação nas pessoas, a liderança tem que ter um cuidado muito grande, é a instabilidade, é a emoção das pessoas, é a insegurança das pessoas. Qualquer mudança causa insegurança e a gente precisa estar fortalecendo essas pessoas, porque, se não tiver esse cuidado, você não vai conseguir realizar a mudança da melhor maneira possível. A pessoa desfoca, a pessoa fica preocupada, a pessoa fica com receio, e acaba, naturalmente, nos comprometendo, como deveria se comprometer. E, eu entendo, naturalmente, a insegurança é uma coisa bem pesada. Então, eu acho que a gente está lá, tem que comunicar bastante, tem que explicar bastante, tem que estar muito disponível para as pessoas, para que a gente vá, realmente, tirando da frente essas, não totalmente inseguranças, mas, pelo menos, mostrando para a pessoa com maior clareza que, talvez, não seja tão insegura assim quanto ela está pensando. Porque, quando a gente não conhece, Angérico, uma coisa, a tendência é você ficar inseguro. Você está acostumado a fazer sempre da mesma forma. Você está na sua zona de conforto. Quando muda, realmente, causa uma insegurança. Então, eu diria que, além do desenvolvimento das pessoas no processo de mudança, o change management tem que olhar essa questão da insegurança, que é uma coisa que comenta bastante e pode desestabilizar um projeto. Não elimina a questão do desenvolvimento. Ela é fundamental. Sem ela, a gente não consegue. Mas é que a insegurança breca, ou, pelo menos, vai mais devagar. Eu acho que esse, talvez, seja o ponto mais desafiador que a gente vê em processos de mudança. E como a gente pode comentar de equipes coesas e produtivas em seu papel comum? Como o líder pode conseguir isso? Olha, aí, ela está relacionada com a questão que eu acabei de comentar da minha experiência profissional, deixando um legado no desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que as pessoas que estão em uma área, por exemplo, ou em uma empresa, elas têm que compartilhar a mesma visão. Então, é muito importante, primeiro, que a empresa tenha uma visão de futuro e que quem esteja liderando a empresa, não só o senhor, mas toda a liderança, passe essa mensagem para as pessoas. Que a gente cascateia isso para todo mundo, para que você veja sentido naquilo que você está fazendo. Então, para a gente ter uma equipe coesa, a gente precisa que as pessoas tenham valores semelhantes, a gente precisa que as pessoas tenham uma unidade de direção, quer dizer, uma visão compartilhada, e depois a liderança que vai fazendo com que essas pessoas caminhem lado a lado, juntos. Porque... eu adoro liderar pessoas, mas não é um aspecto tão fácil. Como é que não seja tão fácil? É maravilha. Eu realmente faço isso com muita vontade, com muito prazer. Mas as pessoas às vezes têm insegurança, às vezes as pessoas têm ciúme, as pessoas às vezes não se desenvolvem. Então, eu acho que a gente está ali como líder justamente para criar essa coesão. A coesão, ela vem de três aspectos do meu ponto de vista. Primeiro, da visão compartilhada. Isso aí é sem dúvida nenhuma. O segundo aspecto é dos valores comuns. A gente precisa estar muito alinhado com os valores, com a cultura da empresa que a gente trabalha. E o terceiro ponto, para a gente ter mais coesão, é que a gente tenha um ambiente de confiança. Porque se você não tem um ambiente de confiança, você se descompromete muito da organização, porque ali não faz sentido para você. se você tiver alguns dilemas na empresa, pôr alguma coisa no campo da ideia, às vezes é até mais fácil você administrar. Tem pessoas que gostam do amarelo, outras gostam do azul, você acha o marrom como uma alternativa. Mas quando você tem um dilema ético, por exemplo, um dilema de valores, é muito difícil você ficar alinhado com a empresa, porque o valor é um ato de fé. A gente não muda se é de uma hora para outra, se é que muda. Então, eu vejo que as pessoas com alinhamento de valores, uma visão compartilhada e um ambiente de confiança, seguramente, que a gente não tenha essa preocupação, a gente pode ser aberto, a gente tem oportunidade de falar, não há uma segunda intenção no que a pessoa está perguntando para você, isso cria um ambiente de coesão muito grande na organização. Evidentemente, que isso passa também pelo desenvolvimento das pessoas, sem dúvida nenhuma, passa porque elas têm perfis adequados, mas eu diria que esses três pontos que estão mais alinhados em termos de valor, eles são os mais significativos, sabe? A gente tem uma visão comum de saber para onde a gente está indo com pessoas que têm os mesmos valores que a gente e, sobretudo, num ambiente que é confortável, que gera confiança e a gente não tem tanta preocupação. Eu vejo que a coesão está muito ligada nesses três valores, nesses três pontos, inicialmente, Angélica. E quais são as estratégias ou práticas de liderança que você considera essenciais para criar e manter um ambiente de trabalho saudável e motivador para o trabalhador? Olha, é uma boa pergunta também. Eu vejo, para que a gente tenha, e eu volto um dos pontos que eu comentei agora da coesão, é a gente ter um ambiente de confiança, que a gente realmente não fica inseguro com o gestor da gente, se ele tem uma segunda intenção ou se ele promete e depois não cumpre e diz que não prometeu aquilo. Enfim, se a gente não tivesse um ambiente de confiança, o que acontece é que o compromisso cai. O compromisso caindo das pessoas, significativamente, as pessoas, você produz menos, porque, na realidade, como é que a pessoa esteja ali disponível oito horas por dia, mas o descompromisso também desfoca, a gente não está mais com tanta vontade assim, e muitas vezes você está já até procurando ter emprego. Então, o primeiro ponto, quando eu vejo da confiança, é um fator fundamental para que a gente tenha uma equipe motivada, engajada. O outro ponto é que realmente a liderança inspire, sabe, Angélica? Porque, quando a gente olha para a liderança e a gente não vê um aprendizado, a gente não vê nem sentido da continuidade nossa sob o ponto de vista de desenvolvimento e carreira, isso também cria uma desmotivação muito grande, então, a confiança, a admiração ou mesmo a inspiração que a liderança tenha são pontos fundamentais. agora é claro que a gente precisa ter uma capacidade discutativa muito grande, você precisa ter uma competência de empatia para a gente se colocar no lugar das outras pessoas. Outro ponto que a gente também discute nas organizações hoje é a diversidade, ou seja, hoje é um ambiente mais diverso e a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade. Talvez seja um dos maiores desafios que a gente vê nas organizações é lidar com a diversidade, porque a gente tem que respeitar as diferenças, enfim, porque as pessoas não são melhores ou piores, as pessoas são pessoas, mas quando a gente parte para não respeitar os valores das pessoas, as opiniões, então, aí a gente está numa rota de colisão. Por isso que lidar com a diversidade faz bem, a gente aprende bastante, a gente inclui mais pessoas nas organizações, quer dizer, é um ambiente diverso e de inclusão, seguramente. Então, esses são pontos que eu vejo significativos e tudo sempre é rodeado pelo desenvolvimento. As pessoas vão nas organizações, quando a gente fala em carreira, não é só uma carreira vertical, eu vou subindo, não, muitas pessoas quando falam em carreira falam na possibilidade de ter um ambiente de aprendizagem, você quer aprender, não é só uma carreira vertical, é você ter um ambiente que te proporcione desenvolvimento, aprendizagem, por isso, a liderança tem que ter um olhar bem singular para isso, no sentido de proporcionar esse ambiente que desafia as pessoas e gerem bastante aprendizado. É ruim quando a gente trabalha em uma empresa, a gente se sente estagnado, não é estagnado na posição, é estagnado no desenvolvimento dentro da mesma posição. Eu acho que o líder ou a líder tem um papel bem relevante em todos esses aspectos. É bem verdade que eu tenho já bastante tempo de liderança, também estudei bastante, pesquisei, tenho livro, mas a gente também não pode responsabilizar o líder ou a líder por tudo, é bem verdade que todo time tem que ajudar, quer dizer, essa proatividade do colaborador também tem que ser da parte dele, não é só do líder, seria errado a gente responsabilizar somente a liderança, a pessoa também tem o lado dela, que eu digo os colaboradores, e precisa ter esse protagonismo na carreira dela, porque não dá para você esperar um sucesso profissional se você tem, muitas vezes, um comportamento mediano, quer dizer, a gente precisa agregar valor, a gente precisa, de fato, fazer acontecer, então eu vejo que a liderança tem um papel bastante importante, mas o protagonismo de carreira dos colaboradores tem que acontecer de fato também, e é uma coisa de dentro para fora, entende? Bom, Armando, muito obrigada pelo seu papo aqui conosco, você tem mais algum recado que eu queria deixar para o pessoal? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sabe, nesse ponto que eu falei agora de diversidade, eu acho que o primeiro passo realmente é a gente respeitar as diferenças, mas eu acho que o outro é a gente questionar muito um mantra que a gente tem na sociedade que nos ensina desde que a gente é criança que a gente tem que tratar os outros como gostaria de ser tratado, eu questiono muito isso, eu acho que a gente tem que tratar as outras pessoas como elas querem ser tratadas, porque seria muito narcisismo na minha parte achar que o que é bom para mim é bom para todo mundo e não é verdade, a gente não pode ser refém das pessoas, é verdade, mas a gente tem que se colocar e lidar da melhor maneira possível para cada pessoa, individualmente falando, você tem um time, a gente tem práticas normais, são políticas que são transversais, mas seguramente a gente precisa ter alguns cuidados porque as pessoas são diferentes e a gente precisa ter esse olhar, então a proximidade das pessoas é um ponto importante além de lidar com a diversidade, esse é o que eu queria deixar ali, Ricardo. Ótimo, então, muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.